A Mini Synth é a mini encadenadora da We Are Memory Keepers. Logo de cara a gente já consegue notar algumas diferenças entre a The Synth tradicional, aquela grandona que a gente já conhece. Além, claro, do peso e do tamanho, ela só faz furos contínuos. Nós não temos a opção de fazer furos alternados. E ela também só faz furos quadrados. Mas algumas características são iguais ao We Are Manteve. Como, por exemplo, o sistema de furação por alavanca. E esse fecho que vai auxiliar você a manter a sua ferramenta guardada de um jeito bem prático. Tem também esse pino que segura as folhas para a gente fazer furos em papéis maiores. E aqui atrás nós temos a área que faz o fechamento do wire-o. E na lateral, onde nós colocamos o wire-o e colocamos os papéis para manter organizado antes do fechamento. A Mini Synth faz furação em materiais de até 2 milímetros de espessura. Guarde bem essa informação que vai ser muito importante para você no futuro. E nós temos também esse guia de furação aqui, especial, que vai nos permitir sempre ter o alinhamento inicial correto. Tá bom? Ela é muito importante. Tanto é que a We Are preparou aqui na ferramenta um lugar especial para você sempre manter guardado. Vamos ver como funciona? Vou colocar o guia de alinhamento aqui na base. Na posição A. Porque eu quero mostrar para vocês como a gente consegue furar um papel, digamos que grande, né? Isso daqui é um papel de 30,5, né? Papel de scrapbook. O que eu vou fazer? Como o meu guia de alinhamento já está aqui, ó, na posição A, eu vou encostar o papel no guia e abaixar a alavanca. Perfuração feita, eu vou guardar o guia de alinhamento e vou correr com o material para o lado. Mas eu vou voltar dois furos. Sendo que o penúltimo, eu vou baixar o pino aqui de segurança, o pino de alinhamento. Tudo correto, agora é só abaixar a alavanca novamente e fazer os furos. Baixo novamente, guia de alinhamento, faço a perfuração, levanto o guia e corro com o papel. Volto dois furos e baixo o pino de segurança no penúltimo. Papel totalmente perfurado aí, no comprimento de 30,5. Mas existe uma outra maneira de fazer furação, que é o jeito que eu acho mais fácil, vou mostrar para vocês. Estou aqui com um bloco de papéis cortados no tamanho 10 por 15 centímetros. E para fazer a perfuração deles, vou usar uma outra maneira que não precisa do guia de alinhamento. Esse sistema vocês podem fazer aí para outros tamanhos também. Você vai precisar criar um gabarito do tamanho dos seus papéis. No caso, vou usar esse rosa como gabarito e vou dobrar o meio. Se você não quiser dobrar, não tem problema nenhum. Mas você pode usar régua e lápis, achar o centro e passar um risco. Centro encontrado, você pode dobrar o papel ou pode usar somente um pedaço dele também. Pego aqui um bloquinho de papel que eu já vou perfurar e coloco o meu gabarito por cima. Tudo bem centralizado e alinhado. E vou encaixar aqui e vou alinhar o centro do meu gabarito com o centro que é me mostrado aqui na ferramenta. Centro do gabarito com o centro da ferramenta alinhado é só baixar a alavanca. Vejam só uma maneira aí, fácil e prática de perfurar. Já estou com tudo perfurado e agora vou dar outra dica para vocês. Caso eu queira fazer uma capa para esse bloco que seja maior do que a medida que eu já estou utilizando nele, eu vou fazer o mesmo procedimento. Vou pegar a capa, marcar o centro e alinhar com o meu gabarito. Centro com centro alinhados é só encaixar aqui na mini-sint. E alinhar com o centro do material que eu quero perfurar. Prontinho, tudo perfurado. Agora é só a gente fazer o fechamento do wire-on. Com a mini-sint a gente consegue usar um modelo de wire-on, que seria o de 0.625 polegadas ou 1.58 centímetros. A We Are tem essa linha de wire-on de diversas cores. Eu vou contar a quantidade de furos que eu tenho e eu vou cortar o wire-on na medida correspondente. Então são seis furos, eu preciso de seis anéis. E com o auxílio de um alicate, eu corto aqui. O wire-on cortado, eu vou posicionar aqui na lateral da ferramenta, dessa maneira. Vou encaixar os papéis. Aqui nos anéis, retiro da ferramenta. E vou encaixar aqui na parte de trás da minha mini-sint. Agora é só baixar aqui a alavanca e fazer o fechamento do wire-on. Então tinha um bloquinho encadernado, encadernação feita. E vocês viram aí como é fácil utilizar essa ferramenta. Para acompanhar as novidades aqui da Scrape Brasil, não deixe de seguir as nossas redes sociais. Instagram, Facebook, Youtube, TikTok, Pinterest. Scrape Brasil, o melhor do artesanato, você encontra aqui. Scrape Brasil, o melhor do artesanato, você encontra aqui na parte de trás da ferramenta.